No passado dia 14 de dezembro, a Biblioteca Municipal Manoel Alegre recebeu a sessão de divulgação do Orçamento Participativo Nacional com a presença da Secretária de Estado de Junta e da Modernização Administrativa, Graça Fonseca, e o Presidente da Câmara Municipal de Águeda, Gil Nadais. Durante o dia, esteve presente junto ao edifício um autocarro da Agência de Modernização Administrativa que foi a montra de divulgação do projeto com ações de rua em vários espaços públicos da cidade. Gil Nadais destacou a importância de alargar as esferas de participação dos cidadãos à esfera nacional face à experiência de dois anos do Orçamento Participativo de Águeda que demonstra que a democracia e a gestão pública ficam a ganhar. A Secretária de Estado, por sua vez, referiu que Portugal é um dos países com a maior taxa de Orçamentos Participativos na sua globalidade pelo que o Governo vai tentar elevar essa experiência ao nível do Orçamento de Estado, uma iniciativa pioneira. Na sessão, ficou a saber-se que todos os cidadãos com mais de 18 anos terão a possibilidade de propor projetos para o Orçamento de Estado de 2018 nos domínios da cultura, ciência, formação de adultos e agricultura até um máximo de 3 milhões de euros. Esse bolo financeiro será distribuído em dois círculos, um nacional e outro regional, que não concorrerão entre si. As propostas de âmbito nacional devem responder a mais do que uma região e as de âmbito regional a mais do que um município. Todas terão de ser apresentadas presencialmente a título individual, mas sem limite de número, tendo que respeitar os requisitos definidos. Entre eles, não implicar a construção de infraestruturas, não ultrapassar os 200 mil euros e não contrariar o programa do Governo. Entre 9 de janeiro e 21 de abril de 2017, irá decorrer a fase de apresentação de propostas. De 1 de junho a 15 de setembro, irá realizar-se a fase de votação pelos cidadãos nos projetos da sua preferência e em setembro serão anunciados os projetos vencedores. Legenda Adriana Zanotto